Nossa, mas parece mesmo as noivas que tá tão bonita. Bem, essa lingerie é muito, muito especial. Tem esse sutiã que tem esse bojo com cetim drapeado, as alças de guipira é todo muito trabalhado, lacinho com cristais, né? E aí a calcinha, que a surpresa fica pela calcinha, que tem esse extra super aço de cetim também, que é uma lingerie, assim, surpreendente, né? E lacinho sai? Não, não sai. É pra fazer charme mesmo. É pra fazer charme mesmo. Uma graça, hein? Olha a cara da Aramice, olha ali. Eu não entendo porque as pessoas ficam falando o tecido que é feito. E alguém tá olhando pro pano? Não sei, é você que me diz. Ai, eu tô olhando pro pano. Eu também, a gente vai lá na lingerie, né? Então, vê o que cada um vê o que quer. As mulheres veem umas coisas, os homens veem outras. É isso aí. Agora eu vou chamar a Simone Nunes. Nossa, Simone. Vem toda vestidinha hoje. Aham, entendi. Só que você tem charme, né, Luciana? Depois que a Simone cresceu, ela realmente ficou mais linda. Cada dia é mais linda, sabe? Bem, essa lingerie, eu acho que é aquela lingerie pra aquela mulher que quer passar o dia dos namorados. Aquela mulher que é mais elegante, sofisticada e que gosta de seduzir com uma certa descrição, vamos dizer assim. Porque é uma combinação mais clássica, esse tom de cinza e com o detalhe de bordado de pirpérola. É uma lingerie ao mesmo tempo sofisticada, feminina e tem aquele toque de sensualidade. Muito bonita ela tá. E a luvinha combinando, né? Uma graça. E os sapatos também, né? Sapatos da Miúcha, Luciana Gimenez. É da sua linha, né? É da sua linha, maravilhoso. Olha a cor, igualzinha da lingerie. Uma graça. E nós sempre seguimos a tendência das cores, da moda, que você tá se usando nos acessórios. Que cor é essa? É um cinza, mas na realidade é chumbo, né? É um cinza estranho, chumbo, é bem bonito. E tá combinado, é uma combinação diferente e bordado com o guipirpérola. Agora eu vou chamar a Karina Cristine. Super pó. Karina também andou crescendo, tá muito bonita. Bem, essa lingerie, ela combina duas cores bem interessantes. Que é essa cor Merlot, que é uma cor de vinho. A cara da Aramise. A cara. Com o fúcsia. Tudo bem aí, Aramise. É, né? Eu vou falar o quê? O que você fala da situação dessas? E a Sândia? Sândia, você gostou? Eu gosto. Eu gosto de cores mais fortes, assim. Tipo essa. Isso é um vinho, né? Super pó. É, um vinho com fúcsia. E ainda tem essa pedra. É uma lingerie biju, né? É uma lingerie joia. Porque tem essa pedra, esse detalhe de pedra, com cristais na volta toda. Tem essa calcinha que é toda drapeada. É uma lingerie muito luxuosa. Os detalhes são lindos, né? É afirmando que na vida... Vem dar uma olhadinha, Sândia. As melhores coisas estão nos detalhes. Com certeza. Os detalhes é que fazem a diferença. Linda, linda. A roupa, a casa... Você viu, o seu bumbum foi feito ou ele veio assim de fábrica? É meu, é meu. Deixa eu ver, vira de costas. Foi feito, os meus pais fizeram. Deixa eu ver. Nossa. Super pó. Pior que ela esqueceu mesmo, hein? É meu. Impressionante. Você quer tocar? Não, eu não queria, mas já que tá oferecendo, né? Nossa. É dela mesmo. É meu. Que coisa de louco. Por que ela não pede pra eu colocar a mão? Não parece um desenho, um personagem? Ele falou sobre o Photoshop. Esse é inédito. Não parece uma pin-up desenhada? Tô chocada com esse bumbum dela. Muito linda. E Lu, ele falou do Photoshop ali antes? Discorda, né? É, pois é. E eu discordo totalmente. Esse bumbum dela aí tá incrível. Mas dá uma voltinha que você tá magrinha perto dela. Ó a bundinha, migrinha. Por que você tá rindo, não é mesmo? Eu tô olhando a cor mesmo. Muito bem, Karina. Agora eu vou chamar a Amy. Linda essa cor. Super pó. Agora a Kátia Paganotti, me diga, o que você acha de um corcelê? Bom, agora o corcelê, que é aquela peça pras mulheres que são assumidamente sedutoras. A Kátia topa, né? A Kátia topa, né? Vai lá perto, Kátia. Você usa um corcelê? Uso de tudo, né? Cada coisa maravilhosa. Ela não tem como não usar uma coisa desse jeito. E lá no Rio de Janeiro já vira camiseta, vai, que não. Se não sai essa de jeans. De calçadinhos e de caribusas. Tá vendo? Sabia? É, lógico. Dá pra usar, dá pra usar. Aliás, não tem como tapar uma peça dessa. É maravilhoso. Não tem mesmo. Parabéns. Você sabe, Lu, que eu uso muito preto com vermelho. Você é safada, por isso que é capetinha, né? Eu gosto dessa coisa assim, bem viva. Achei lindo. E o corpo da fofa? Super pó. Super pó. E o trançado na frente do corcelê? Porque tem o preto e vermelho, ainda tem esse toque, né? Esse tom dourado, clarinho. DJ, o que você acha, DJ? Tá linda, né? A lingerie, né? É, a lingerie, é claro. Se ele tá namorando, ele casa, hein? É. Ia ficar bonita essa esposa, não ia, DJ? Maravilhosa. Então, boa. Tudo a ver. Dá mais uma desfiladinha. É muito bonita essa lingerie, realmente. É, o corcelê é por si só, ele já é uma peça sedutora, né? E no preto, e com a meia, sete oitavos. Agora eu vou chamar a Patrícia Limongi. Quero só ver a Limongi hoje. Super pó. O que é isso? A Limongi trouxe. Mas antes de tirar a blusa, ela vai dar uma voltinha pra mostrar o detalhe das blusas nas costas. Isso. É, olha que interessante. Essa é uma lingerie. Essa é a Limongi, eu te posso de novo, vai? Mas pode ficar com o Rob, que ele tem um decote imenso nas costas. Dá pra ver também o decote. Ah, é bonito sim. É, tem uns babadinhos, umas rendinhas, né? Não, e o Rob tem uma fenda enorme, tem uma janela, vamos dizer assim. Azul. E é todo em tule, então é uma peça assim mais, que tem essa transparência, essa leveza. E essa lingerie que ela tá mostrando é interessantíssima, né? É um efeito tatuagem. Muito bonito. É essa cor de pele, é um túnel especial, que fica da cor da pele, e tem uma textura diferente, é bordado como se fosse uma tatuagem. E essa calcinha, Luciana, ela é muito especial, porque ela tem as aberturas, as estratégicas na parte da frente e atrás, fechada só por esses lacinhos. Como assim, Limongi? São lacinhos que fecham. Ah, e se abrir os lacinhos? Pá! É. Entendi. É, o detalhe são fechando pelos lacinhos. Madruga ficou vermelho, abriu o lacinho, pá, Madruga, cai tudo. É, não sei, o que você acha que ele imaginou, Limongi? É, né? Então tá... Ah, olha! Chamou o Madruga de véio! Foi tatinho, o Madruga tá pensando, deixa comigo lá em casa. Eu acho que uma lingerie como essa, Luciana, a mulher usa por... Eu acho. É inesquecível, fica na memória dele. Mata logo o véio, será que ele mata o véio logo? Fica na memória por muito tempo, senão pra sempre, né? Não esquece, concorda? Eu acho. Agora eu vou chamar a Thalita. Super Pop! A Thalita! Ela estreou aqui no Super Pop, gostou, tá bonita ela, hein? Bonita, né, Luciana? Bem bonita. Esse cabelo fresco, ela estreou aqui na semana passada, olha. Muito linda, Thalita. Olha o olho da moça. Linda ali, olha, e essa lingerie preto com vermelho, esse preto com vermelho e pink. Isso é meio roja, né? É bonito. É vermelho e pink sob o preto, é uma coisa bem inusitada. Eu tenho uma pergunta pra Thalita. Calma. Thalita, quanto tempo vai demorar pra você colocar seios? Tomara que não muito. Um mês, se Deus quiser. Eu achei que você ia dizer que não ia colocar. Preciso, Lu, olha isso. Virou uma paixão nacional, né? Por que você precisa? Ah, tem pouquinho. Quer ter pouquinho, não pode? Ah, mas maior, como é assim? Por que maior é melhor? Ah, chama mais atenção. Você acha que dá pra você chamar mais atenção? Você acha realmente que ela precisa de seio pra chamar atenção? Ela que falou, não fui eu. Não precisa nada. Vamos fazer uma votação. Quem acha que essa moça poderia, de alguma forma, chamar mais atenção? Dá licença. Mostre o seu rostinho, fique lindo assim. Dá pra ela chamar mais atenção, por favor? Quem acha? Eu acho. Quem acha que ela não precisa fazer nada? Mas eu acho que dá pra ela chamar mais atenção. Como? Tirando toda a lingerie. Até parece ser tarado. Se comer de tarado, essa eu nunca tive aqui. Coisa de louco. Não, eu vi de longe e falei, nossa, tem uma que não tem ainda. Vai demorar muito. Quer dizer, a semana que vem já vai. Deus me der. Não. Sim. Não tem nada contra, mas você tem um ácido. Você é diferente. Você também não tem. Ah, então temos duas aqui. Não que não seja lindo, mas é que, né? Acaba sendo a diferente. Aí você só tem que trazer a sutiã grande, né? Porque a sutiã pequena ninguém pode, né? É verdade. A gente mudou. A gente tá mudando a venda, os tamanhos. Antigamente a gente vendia, assim, a proporção do 42 para o 44, né? Era maior. Hoje, cada vez mais os tamanhos maiores estão vendendo mais. Super pop. Mas linda, menina. E para. É muito linda. Coisa de louco. DJ, quem te acha? Você viu que interessante, Luciana? Linda, né? Não precisa de nada. Não precisa de nada, né? Mas nenhuma delas precisa, né? Mas agora não dá para dar para trás. Eu já vi, eu falei, vem para o super pop, põe peito. Eu não sei o que acontece, Luciana. Impressionante. Agora eu vou chamar a Mariana, eu não sei o que acontece também. Sim, é verdade. Impressionante. Tudo bem, Mariana? Você viu a minha visão? Calma, que você já é meio tarada. Vamos mandar você sair daí. Elas estão com medo de você, hein? Não, só tem uma coisa atrapalhando. O quê? Ela devia tirar esse negócio no preto. Que isso? Ela vai te bater, hein? Tudo bem, Mariana? Está bonita, hein? Dá uma destiladinha. Olha que bonita ela está de branco. Então, essa lancheiria, Luciana, é uma lancheiria que é best-seller na nossa coleção. Você sempre tem uma meio parecida, né? É, essa é, assim, ela é campeã e eu acho assim, para aquela mulher que é mais clássica, que nunca ousou em usar uma lancheiria assim mais ousada ou mais provocante, eu sugiro essa como um bom começo, porque ela tem a coisa da sofisticação, tem o brilho, mas não é aquela coisa que, para quem nunca usou, então, porque dos namorados aquelas mais recatadas, que ainda não ousaram, eu sugiro essa lancheiria. Eu tenho uma pergunta. Pode fazer. Não sei, né? Mas na sua linha, porque nos Estados Unidos, como as pessoas colocam muito peito... ABC. É, ABC, porque acaba ficando com muito peito e as costas pequenininhas. Você tem essa diferença? Por que não faz isso no Brasil? Eu vou chamar a Amanda, mas pode responder. No Brasil, as mulheres têm um padrão, nunca colocam tanto quanto lá. A diferença não é tão grande. E até pouco tempo atrás, a diferença é até o contrário, ter costas mais largas em proporção ao busto. Mas então, por isso que tem que ter o tamanho. É, é verdade. 34B, 36C? Com certeza. Isso é uma tendência que vai ter que ser acompanhada mesmo. Linda ela, mas por enquanto não tem. Por enquanto é médio? É, 42, 44, 46. Mas é estranho isso, porque se você tem as costas pequenininhas e um peitão... Mas o que acontece, nas nossas lojas, a gente, quando a mulher tem o busto grande e as costas menor, assim, a gente faz o ajuste. Ai, que legal. Eu tenho esse problema. É, a gente faz o ajuste. O peito tá... Mas é seu? Não, do peito ser grande. Não, meu peito também. Comprou também? Comprei peito? Comprei. Tá meu. É, comprou ou é meu? E nem todas as marcas dão, porque as costas ficam grandes. Amanda, calma. É a Amanda. Não, tô confusa. É a Amanda, é a Amanda. É a Amanda, é a Amanda, calma. Eu sei que a Amanda também tá ao natural. Não vai demorar muito. Ah, eu acho que não. Acho que não precisa, Amanda. Ah, bom. Senti firmeza, Amanda, senti firmeza. Não, muito linda, Amanda. Não é a Letícia? Pelo amor de Deus. O diretor tá doido. Tá louco pra chamar a Letícia, tô ligada. Dá uma voltinha, vou chamar a Letícia, que fazia tempo que a Letícia não vinha. Olha o coraçãozinho da calcinha. Super pop. Coraçãozinho da calcinha. A Ana cortou o cabelo. Mas tá bonita também. Isso que eu chamo de abdômen, Ana. Olha esse sitiã que tem essa taça com a oncinha, tem essas tiras, né, que faz esse decote. É fecho frontal, Luciana. E aí também combina a estampa da onça com as florzinhas. É uma combinação bem inusitada, né? Você tem o turquesa, o rosa, o roxo e os detalhes de lacinhos coloridos. Arrasou. E a mesma coisa na calcinha. Eles estão escondidos aí atrás, né, Capetinha? Alguém viu uma reação desse moço que tá muito engraçado. Ele tá convulsionando aqui atrás. Tá morrendo. Dá uma voltinha, Ana. Agora, olha o detalhe das costas. Super pop. Super pop. Que lindo isso. Essa é aquela peça que se você coloca uma roupa decotada, que esteja nos mesmos tons, né, ou turquesa, ou no violeta, é pra parecer mesmo. Uma graça, né? Agora eu vou chamar a Gislaine. Super pop. Nossa, Gislaine. Bom, aí é aquela mesmo, né, que não tem medo de ser a Pantera e seduzir totalmente. É a Gislaine. A Gislaine é o momento Pantera total. A cara dela. Isso não é uma, é uma batirica. É muito pela meia, porque você tem a meia, assim, pra liga, é uma Gislaine que dá até pro dia a dia. Mas a Gislaine faz... Ó, 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 viu? Tá lindona. Linda. Ai, que bonitinho. Tem um lacinho de oncinha. Dá uma graça. E sabe o que eu acho, Luciana? Dentro de cada mulher tem uma sedutora escondida. E a Elangerie é a melhor aliada pra trazer à tona que elas ainda não trouxeram esse lado. Eu concordo. Eu acho que as mulheres têm que ousar. Tem que ousar. E se o pop não aguentar, arruma outro. Com certeza. Não é verdade? É isso aí, gente. Você quer deixar um telefone de contato? Olha, o nosso site é o www.fui-de-la-passion.com.br. E eu quero dizer que amanhã é feriado, dia 11, mas todas as lojas da Fui de la Passion vão estar abertas. E o telefone pra informação, que nós estamos também nas melhores lojas do Brasil, é aqui em São Paulo, 11, 37, 51, 38, 58. E nós também fazemos venda pelo site. Arrasou! Agora eu vou me infiltrar aqui e vou chamar o Ronaldo Esper.